E aí galera, bom dia a todos aí, boa tarde, boa noite basicamente, né? Hoje vamos estar fazendo aí uns cortes em madeira Aí demonstração aí de um caibo, um resto com caibo Que nunca, a maioria das pessoas não dá valor quando encontra no meio da rua Mas que você vê um ótimo resultado quando se corta ele, né? É aquele ditado, nunca julgue o livro pela capa Nunca julgue a madeira pelo que ela é, né? Pela qualidade dela, coloração, né? Você sempre tem que estar pensando que pode ter alguma coisa melhor naquela madeira, né? Aquele resultado, né? E vamos aí, se não deixar vocês aí com o decorrer do vídeo aí, encerrando a madeirazinha Aí são as gaveiras das gaiolas, beleza? E para vocês aí que saiu justinho, justinho mesmo Ficou até bom o resultado A madeira que tá aí, eu não conheço nenhuma, quer dizer Não sei pelos nomes, né? Eu pego a madeira ali e vou trabalhar com ela Tinha até uma amiga aí que tinha falado aí A gelinha em pedra, se não me engano Foi esse o nome que ele falou Se servia para fazer gaiola Todo tipo de madeira serve para fazer madeira Serve para fazer madeira Serve para fazer gaiola Vai depender do que você vai utilizar A forma, a técnica que você vai trabalhar Tem umas mais macias Que não vale muito a pena Mas tem outros que dá para a gente trabalhar bastante Então, deixa eu ver E isso pessoal Foi o resultado Que ficou Das madeiras cortadas Vocês veem que Nunca se deve julgar A madeira pelo que ela é Só depois que você pegar E cortar ela E você vai ver o resultado Essa madeirazinha podia estar utilizando Para fazer as gaiolas As barras da gaiola Travessa Principalmente essa madeirazinha mais amarela Olha essa daí com um rajadozinho lindo Essa madeirazinha amarela Ela dá um destaque melhor na gaiola Principalmente quando ela está nas colunas Mas ela ficou bom Com um ótimo resultado Para vocês terem ideia aí Mas está aí Até a próxima E falou Tchau Tchau Tchau